Olá, tudo bem? É Ruba Alencar. Venho aqui através desse vídeo novamente para te indicar uma leitura sobre treinamento de futebol. E hoje eu vou estar indicando para você o livro do Marcelo Bielsa, os Onze Caminos ao Lul, e é uma leitura bem dinâmica, fala muito sobre liderança do treinador, fala respeito de treinamentos também, e eu vou mostrar para vocês no meu notebook. Vamos lá, aguarde, assiste até o final esse vídeo. Valeu! Agora, aqui na tela do meu computador, eu vou mostrar para vocês. É um arquivo PDF do livro do Marcelo Bielsa, os Onze Caminos ao Golo. Essa é uma seleção em notas de Eduardo Rojas, e a editora é a Sudamericana. Esse livro, como eu vou mostrar para vocês agora, ele tem alguns capítulos muito interessantes, que é importante para aqueles que têm uma curiosidade de conhecer o trabalho do Marcelo Bielsa. É bem interessante você ler esse livro, são 138 páginas, é um livro muito curto para se ler, e ali eles falam alguma coisa sobre liderança, falam a respeito da figura do treinador, o estilo do treinador, falam um pouco sobre sistemas, fala de tática, a parte do treinamento, as formações, a prensa seria o contato do treinador com a imprensa, algumas definições, enfim. E fala depois sobre o Eduardo Rojas, que fez, que falou um pouco sobre esse livro. Então é um livro muito interessante, é um livro que eu recomendo, eu indico para que todos que acompanhem o futebol, leiam. E gostem também sobre treinamento de futebol, está aqui apresentada a dica de mais um livro, a dica da semana, e espero que você tenha gostado. Até a próxima!